olá menina na vídeo aula de hoje eu vou ensinar vocês a fazer essa folhinha essa folhinha faz parte do caminho de mesa que eu tô fazendo com a cliente na cor rosa barbante 06 agulha 3 tá no decorrer do vídeo amanhã estou postando o vídeo da flor e depois o vídeo da rodinha dela que elas são os motivos montado com folhas e flores a ficar muito lindinho no último vídeo vou postar ensinando a montar o caminho de mesa ok pra fazer ela vamos começar com cinco trancinhas feito cinco trancinhas ou pra quem faz o anel mágico sem problema nenhum vamos fazer 12 pontos baixos aqui dentro vou colocar 123 eu vou fazer os meus 12 pontos baixos e eu volto com vocês ok fez os meus 12 pontos baixos abaixo é fechei ele a câmera tá balançando perdão e agora a gente vai fazer uma trancinha e bem que nesse pontinho aqui nós vamos pegar por trás vai dar um pouquinho de trabalho no início mas de seguida vai ficar bem fácil depois que a gente puxou o ponto vamos pro próximo ponto mas pegando as duas trans os dois pontos que tá aqui agora a gente vai enrolar a linha e passar por dois e novamente passar por dois novamente vamos pegar por trás aqui no ponto dá um trabalho mas é assim mesmo vamos pegar deixa eu puxar a linha assim que é só o primeiro início depois vai ficar muito mais fácil e vamos passar e vamos pegar novamente aqui embaixo e estamos com três pontos e vamos passar novamente por dentro daqueles dois pontos e vamos puxar agora nós vamos enrolar passar por dois novamente passar por dois e a última passamos por dois agora tá mais fácil vocês também vamos passar por aqui aqui e agora aqui ó aquele ponto que a gente faz atrás e o ponto que a gente faz pela frente novamente é sempre assim depois que a gente terminou de chegar até embaixo voltamos passando de dois perdão aqui eu passei três em dois pra ficar sempre assim novamente novamente como está pegando até embaixo um, dois, três e aqui ó quatro que é aquele pontinho por trás e o da frente cinco e agora vamos lá dois em dois essa linha pra mim dá um pouco dificuldade porque ela é barbante mas temos as outras linhas né a barroca, a duna que elas são muito maravilhosas de fazer folha novamente vamos pegar esse pontinho aqui passou, puxou, até chegar embaixo e quando chega nesse aqui sempre vai pegar ele por trás e no último pela frente e novamente vamos passar de dois em dois o início dessa folha dá um pouquinho de trabalho mas depois ela fica muito boa de fazer e novamente a gente vai fazer isso até ficar com três pontos baixos dos doze pontos baixos que a gente fez tá ok? e novamente aqui atrás e pela frente e vamos passando de dois em dois eu espero que o vídeo esteja bom porque eu estou gravando à noite e olha como está ficando a nossa folhinha novamente passando por trás de cada ponto que a gente fez e sempre que chegar nesse último aqui um é por trás e o último é pela frente e agora vamos vai dar enganchadinho agora mas deu de dois em dois eu acho essa folhinha uma gracinha vi um artesã fazer perdão que eu não estou lembrada do nome dela mas parabéns para quem sabe aí quem é ela que fez essa folhinha porque essa folhinha é muito graciosa já fiz uns seis caminhos de mesa usando esse modelo de folhinha eu amo ela diferente quando a gente coloca ela fica muito, muito, muito de amor e agora um por trás e o outro pela frente e aí vamos lá Pai Jesus dois em dois de dois em dois como estamos ficando então aí temos um, dois, três então no caso essa é a nossa última carreirinha e às vezes eu estou olhando para a minha mão aqui menina, não repara a câmera se eu tirei a mão da câmera aí, me perdoe na seguidinha é sempre assim por trás e vamos de dois em dois nesse último sempre por trás e esse pela frente e essa é a nossa última carreira e vamos puxando de dois em dois vocês que vão usar outra linha vai ficar bem mais fácil do que o barbante porque o barbante ele não desliza que nem a barroco né pronto feita a nossa última carreira vamos fazer um ponto baixo e arrematar o nosso fio e pronto está feita a nossa folhinha e no caso quando eu for colocar lá vai estar assim uma folhinha na outra e uma flor bem aqui até a nossa próxima videoaula não se esqueça de inscrever no meu canal dá o seu joinha que é muito importante tá meninas? obrigada tchau